E no vídeo de hoje, vamos fazer um brownie. O melhor brownie da face deste planeta, sim. Porque nós é o desastre da cozinha. Nós é o desastre da cozinha. O brownie diferenciado que vamos fazer, gente. O único, o mais top de todos. O mais absurdo da face desse planeta. Eu e minha namorada vou fazer esse brownie, mano. E a meta hoje é não queimar naves e não fazer nem o desastre na cozinha. Será que nós conseguimos? E brownie é mais difícil de fazer, porque tem o ponto certo de desligar. Sim, mano. Mas vamos conseguir. Outra coisa, não temos... E é isso. E o brownie que a gente vai fazer hoje, mano, é o brownie de... Nutella. Era que eu esqueci, mano. Este aqui é o brownie, mano. Vamos tentar fazer esse brownie aqui. O melhor brownie de Nutella do mundo. Eita, mas eu falei pra vocês, mano. A gente vai tentar fazer ele, esse brownie é com Nutella. E até o chocolate. Vamos ver daqui agora. E aí, a prola, será que vai sair esse bolo de Nutella aí, cara? Tu acha que a gente vai desenrolar fazer, mano? Tu acha, velho? Ah, não. Vamos tentar aqui, mano. Deixa o que Deus quiser. Toca aí. Toca aí, mano. Toca a ganta na minha mão, né? Toca na minha mão, não. Beleza, eu sou filho de rapaziada. E lembrando, mano, que a gente nunca fez esse bolo de Nutella. A gente é zero experiência. Não é bolo de Nutella, é brownie de Nutella bolo. É diferente de Nutella. É isso, mano. A gente nunca fez esse brownie de Nutella. Então, a gente vai aprender junto com vocês. A gente viu o vídeo aqui e vai estar fazendo junto com vocês agora. E, mano, eu não sei se vocês perceberam. Eu e a minha namorada tá aqui com a cara meio que tipo assim, ó. De sono e tal. É porque a gente virou a noite gravando conteúdo, mano. Então, agora, gravando mais conteúdo pra vocês. E é isso, mano. A nossa rotina tá sempre essa. Ó, ontem de ontem ele virou a noite. Editando. Editando. E eu, ontem, eu virei a noite gravando pro meu canal. Então, assim, eu tô com muito sono, muito sono. E eu também. Então, a gente tá com uma cardinha de sono. Então, releve aí se a gente fica assim, ó. Com o olho baixo, com a cara de sono. Mas tive essa cara de sono e vou gravar conteúdo. Porque vocês querem conteúdo, né, bonita? Vamos gravar conteúdo. Vamos gravar conteúdo sim, bebê. Porque vocês querem, neném, bebês. E é isso. Vamos anotar aqui os ingredientes. Né, bonita? É. Mano, e tá aqui já os ingredientes. Vamos lá, Júlia. Ingrediados. Os ingredientes. O que é? O que é, mano? Ingrediados. É o sono, mano. Desculpa, é o sono. Eu tô com... Mano, olha aqui, ó. Se liga. Vamos para os ingredientes. Falei certo agora? Bonita. Vamos lá, Júlia. Barra de chocolate. Pode ser meu amargo ou meu amargo. Duas colheres cheias de sopa de manteiga. Aqui já tem casa a manteiga, né? Uma colher de sopa de cacau em pó. Aqui também já tem casa. Aí três ovos. Aqui também já tem. Porque eu comprei ovos ontem. Xícara de açúcar. Aqui também já tem. Uma colher de chá de baunilha. É opcional. Acho que não precisa não, né? É, não precisa. Duas xícaras de farinha de trigo. Eu também comprei um dia desse quando eu fiz compras. E a Nutella que não tem. Ou seja, tem que comprar a Nutella e a barra de chocolate meu amargo. E agora nós vamos separar tudo que já tem aqui na casa da bonita. Vamos colocar aqui em cima da mesa pra gente se organizar melhor. Pra poder tá fazendo esse melhor brownie da face desse planeta Terra. O melhor do universo, né? Eita que eu vou falar. Eita que eu vou falar. E tu? Tu não fala não, tu? Tu não tem boca não pra falar, tu? Não? Tu não fala não, tu? Não? Não? Tu não fala? Prontinho, mano. Separamos tudo aqui pra vocês. Vamos mostrar agora o que ela já tem aqui, né? Agora só falta a Nutella e o chocolate meu amargo. Então hoje nós vamos ver não vai ser tão grande assim não. Que nós já tem quase tudo aqui. Fala devagar. Meu Deus, deixa eu falar rápido. Você fala errado, eu falo rápido. Eu falo errado também. E você fala errado também. E esses são os ingredientes que nós já tem aqui, né? Não, não. A DINFINI, né? Agora só falta a Nutella e o chocolate meu amargo. E vamos fazer essa receita. Isso. Vamos atrás desse resto dos ingredientes pra nós poder meter mais nessa receita pra vocês. E lá vamos nós. E o tripé não quer ir não, mano. Eu queria foi trauma, mano. Toda vez a gente esquece esse tripé. Então vamos levar ele pra ele e nós for. Fazer um cordão desse tripé. E ainda no pescoço. E é isso. E é isso mesmo, mano. Já que o tripé trola nós, vamos trolar o tripé hoje, né? Vamos trolar o tripé. Mas como? É, levanta ele com nós. Mas nós só vamos levar o tripé, mano. Tu vai aprender, cara. Agora nunca vai chutar pra trás, cara. Tu é o peixe só, mano. Tu esquece. Mano, eu nem contei pra vocês, velho. Não contei ainda, mas, velho. Eu e a Jamie, a gente mudou de academia porque, mano, a academia que tava aí era topzinha, né? Mas, porra, a gente passava uns perrenguezinhos, né, Jamie? Era muito cheio. Tinha que esperar muito a cima. E nós achamos a academia 24 horas. Mano, vocês têm noção? Uma academia 24 horas, velho. Cara, é tipo, a gente não tem aquela preocupação de horário de ir pra academia porque a gente pode gravar os vídeos normal quando acabar, nós vai pra academia. E a gente chegou, chegremos aqui, né? Chegremos. Chegremos com gremo mesmo. E agora vamos lá comprar esses dois ingredientes que tá faltando nós mesmos. Que teu louco nessa... Meu nome? Nesse brownie. Brownie. O melhor brownie do mundo. Da parte desse planeta Terra que nós existimos, que nós vivemos. O que tá faltando lá pro nosso ingrediente, né? Então, mano, o que acontece? Achamos a Nutella de qualidade, Nutella, Nutella mesmo. Só que... Só que esse chocolate aqui eu nunca vi. Eu acho que ele não é de qualidade esse aqui, ó. Meu amargo. É porque na verdade a gente não conhece, né, mano? Ele tem cara de ser ruim. Então vamos em outro mercado comprar outro chocolate. Chegamos aqui, mano, no outro mercado, né? Outro mercado que você tinha aqui. A fila tava muito grande. E nós pegarmos uma fila, hein, não? Pra pegar uma Nutella. Não dá, né, gente? Olha esse fundo que bonito. Vermelho. Vermelhão, né? Aí aqui, mano, nós vamos achar logo tudo. A Nutella, o meio amargo, o amargo, o amargo. Mano, esse aqui ela tava vendo que vem com pétala de cristal. Então não sei se vai ficar bom no brownie, né? Então tem que ser esse aqui, ó. Esse aqui que é só amargo. Só amargo. Tá começando a bater o desespero já. Porque a gente não tá achando Nutella, não, mano. Ixi. Aí nós tava com a oportunidade na mão de comprar Nutella lá. Não compramos. Olha só. Por causa da fila, né? A atualização desse rolê aí, não tomamos a chance. Só achamos chocolate e a Nutella não tomamos a chance. É, mano, acabou. E agora? Vamos ter que voltar no outro mercado. Putz. Putz. Estou lascado. Tô bem que é aqui na rua. Meu Deus. O que é que é esse cara? Acabou. Poxa, eu não acredito, velho. Onde é que tá? Não volta. Não volta pra que tá pra cá, mano. Olha a Nutella aqui. Meu Deus do céu. Jenny, tava aqui, ó. Se fosse uma compra, tinha te laçado. Bom, Tima, conseguiu eu comprar tudo. Nutella, o meio amargo. Dois chocolates no meio amargo. Dois chocolates no meio amargo e a Nutella. Quase nós não achamos essa Nutella, mano. Nem o funcionário tava achando. Mas no final achou, né? E aí? Ingredientes. Tudo em ordem. Chocolate, pigo, manteiga, óculos, açúcar, Nutella, chocolate e a Jenny. Jenny. Eu sou um chocolate. Você é um ingrediente, bebê. Ah, que caralho. Você é um ingrediente de felicidade da minha vida. Vai, coração, aí, carinho. Que fria, dá. Eu vou até me bora dentro do meu. Eu vou me bora dentro do meu. Tchau, Paulo. Não quero ser gay, não. A gente abre aqui. Mano, a gente ia colocar o tripé aqui pra gravar a gente fazendo a parte do bolo. E aí, a gente lembrou. A gente leva o tripé pra não esquecer. Leva e esquece de trazer. É. Parabéns pra nós, viu? Parabéns. Não adiantou de nada. Nada. Viu, Paulo? Não adiantou de nada, mano. Pronto, mano. É ele. Foi com nós e decidiu ficar aqui. Ficou bravo porque nós brigamos com ele. Prontinho, mano, os ingredientes aqui. Ingrediente o quê, mano? Tá aqui as vasilhas pra fazer o bolo. O bolo não. E os ingredientes... É brownie. É brownie. E os ingredientes estão aqui, ó. E agora a gente vai ver o vídeo pra poder ver o passo a passo junto com vocês pra gente fazer junto. Primeiro é derreter o chocolate. A gente viu lá, mano. E o primeiro passo é quebrar o chocolate todinho, botar no prato com manteiga e fazer o banho-maria. E colocar isso aqui também, ó. É colocar no micro-ondas. Tudo junto e coloca no micro-ondas. Pra poder derreter. De encer. E aí, vamos fazer o primeiro passo. Prontinho, mano. Agora é só misturar. O bichinho ficou desse jeito. E eu coloquei um minutinho só lá no micro, mano, né? Derreteu tudo. Ficou perfeito, bebida. Agora já misturou. É, só misturar. É, mano, eu acho que a gente errou na quantidade de manteiga. Colocamos mais um pouquinho agora, né? Vamos colocar mais um segundo lá no micro-ondas pra ver se ele resolve. Gente, ficou assim. Eu não sei se tá certo. Acho que deve tá certo. Agora vamos para outra parte. Essa parte aqui já foi. Agora vamos para outra, que é bater o ovo, açúcar, farinha de trigo. E depois misturar tudo. Aí depois tem que me colocar esse na outra, entendeu? Misturar os dois. E é isso. E é isso, bebê. Como eu não tenho... A batedeira, né, de bolo. A batedeira, eu vou usar o liquidificador. É, que dá no mesmo, né, irmão? Vai bater tudo e misturar junto. A gente vê aqui o próximo passo dos ingredientes. A gente vai ter que bater aqui no liquidificador, né? Açúcar e ovo. Aqui no liquidificador. E lá, mano, a mulher diz que tem que bater até ficar branco, né, gente? Até esbranquiçar. Aqui, ó. Ovinho só. Os ovinhos. Vamos bater três, né? Três ovinhos? Três. Não, é. Três ovos. Três ovos. E é isso, mano. Vamos bater e acompanha aí. Eita, como ela é cozinheira. Eita, como quebrou igual o... Eita, como é cozinheira. É igual a bosta no chão. Não gosta mesmo. É, é. Agora o açúcar. Vou colocar aqui na colher mesmo. Eita, como ela é cozinheira. Derramou meio quilo de açúcar aqui, ó. Fala o mesmo. Mais um açúcar. Uma colher de açúcar. Mais uma colherzinha de açúcar. Colé. Aí, o que que ela explicou lá no vídeo? Que tem que bater até ficar branco. Quando ficar branco, aí mistura com chocolate. Aí, pronto, vai dar a magia do negócio. E toma de... Uhul! Toma, meu Deus! Uhul! 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 É Índia! É Índia! Uhul! Uhul! Olha aí, mano, como ficou bonito. Ficou bem consistente, né? É, agora é só vou colocar com farinha de trigo, eu acho, né? Tá bom ou mais? Mais, né, Elis? Vai assim. Mais? Vai, aí penera. Vai mexendo, né? Agora. Isso. Pronto, mano. Essa foi a consistência. Joga aí pra eles verem. A gente viu lá no vídeo, tinha que ficar bem consistente, né? Esse jeito. Nem tão líquido e nem tão grosso. Sim. No meio de ano. Isso. É o que acontece, a gente vai jogar duas camadas. A primeira camada e vamos jogar a Nutella e depois a camada aí em cima, né? É, isso aqui, ó. E aí vai ficar... Porque a Nutella vai ficar no meio. E é pra poder, quando tu morder, sair aquele negocinho. É isso. E é isso. E agora vamos pra prática, né, mano? Passar manteiga pra sempre aqui na forma. Agora, mano, já vamos deixar a Nutella aberta aqui, né? Olha a unha, tá abrindo. Olha a unha, tá desgrama, mano. Acho que eu casei com a mulher gato. Olha só, mano. E é isso, mano. Estamos conseguindo aqui, olha, espalhar tudinho. A tia é finita. Conseguindo espalhar tudinho na forma. E aí vamos tacar a Nutella aqui em cima depois. E fazer essa camadinha mesmo. O que sobrou pra cima foi isso aqui, mano, pra fazer a parte de cima. Vai ter que dar bom, mano. Agora, mano, essa foi uma camada que ficou um pouquinho fino, né? Mas vamos ver o que dá pra fazer. Vamos tacar... Ó, agora é com a Nutella. Vamos tacar... Eu vi lá no vídeo, eles colocam a bolinha. Bolinha. Aí depois que faz, derrete pros lados. Isso. Isso. Prontinho, mano. Eu espero que tenha dado certo. Olha como ficou. Ó, ficou sim. E vamos agora pra casa da minha mãe pra colocar isso aqui no forno. Vamos dar o resultado disso aqui, né, gente? Eu espero muito que tenha dado certo, porque, velho, deu trabalho pra fazer isso. E brownie, eu acho difícil fazer. Ah, dá certo, mano. Vamos levar pra casa da mãe dela. Cheguei, Grêmio, na casa da mãe dela. Vamos lá agora, né? Você se levou? Sim. Sim, claro. Só se for agora. Seguidores massa, né, mano? Muito fofo o carinho de vocês, velho. Vamos vocês. Lá vai ela. Feliz. Nós também, feliz. Né, bonita? Vamos. Chegremos. E o Elton? E aí, o Elton? Como é que tá? Tudo bom? Bora? E aí, moço? Como é que tá? Bom, cara aí. Atualização, mano. O forno aqui tá só esquentando. Já botou um aí pra esquentar aqui, olha. Já tá quente, na verdade. Vou mostrar pra vocês lá. Tá vermelhinho. Aí vamos só colocar as bolinhas em cima, como a gente falou pra vocês. Pra gente poder... Colocar as bolinhas aqui em cima. Isso. Aí depois das bolinhas aí, metem marcha no forno, né, não? É isso. É isso. E esse bolo melhor do mundo, o universo, vai sair. Uau! E agora é só esperar ficar pronto. Eu acho que agora já tá bom, mano. Vamos ver como vai ficar o trem. O que que tu acha? Eu acho que já tá bom. Tem que esperar esfriar pra falar cortar no meio. Olha aí, gente, ó. Olha essa beleza, mano. Ah, eu coloco aqui assim, ó. Deixa eu ver. É, tá bom, mano. Agora que o bicho tá bom, vamos só deixar esfriar, né? Só pode cortar quando tiver frio. Eu acho que agora tá bom, mano. Já tá friozinho. Vamos levar pra mãe da Tiffany avaliar. Seis horas e meia depois. O que que tá fazendo aí, mano? Já viu a situação da tua filha já, como ela tá aqui? Não quer saber de nada. Quer saber de dormir no chão, escondida. Meu Deus do céu, velho. A melhor coisa do chão, por quê? Porque geladinha. Que geladinha o que, hein, moço? Vai geladinho. Geladinho o que? Eu vou comer esse bolo aqui. Mano, é brau, meu. Mano, é brau. Demorou tanto que ela veio dormir aqui no canto, escondida. É a bela adormecida. Eita, tô pedindo até o negócio crocância aí do torradinho. Será que que queimou? Tomara que não, velho. Tomara que eu tenha queimado. Cara, agora, meu Deus, queimou, velho. Não acredito. Queimou sim. Que que tu rindo com meu bem, velho? Meu Deus, queimou, velho. Queimou, mano? Olha aí, ó. Queimou não. Se tu bater, faz toque, toque, toque. Pegou um pedaço de madeira. Brau é seco. É seco desse jeito? É, ué. Agora é a hora da verdade. Vamos saber o gostinho. Cuidado pra não quebrar a faca, viu? Tá bem durinho. Mas Brau não é mole não, gente. Deixa você é burro. Ah, é? Então vamos ver. Vamos ver vocês. Brau, me é duro. Mas duro desse jeito, igual concreto? Tô ansiosa já. Deixa eu meter a monogamone. Não, tô te atleta. Não é de nove e sete meses? Faltou o... Faltou o refri. Nove e sete meses? Olha o meio. Olha o meio como ficou. A nutellazinha no meio. Ficou? Ficou, deu certo. Vem, vem, provar aí. Vamos ver. Vou botar só a coca. A hora da verdade agora. E aí? E aí? E aí? Tá com gosto de carvão ou tá com gosto de brownie? Brownie e nutella. Tá com gosto de brownie e nutella. Brownie e nutella ou brownie de carvão? Tá bom? Tem certeza? Só que tem gosto de meio amarguinho por causa do... Do queimado, né? Não, não tem bom não. É, vamos ver. Vamos ver. A mãe dela vai provar agora. Passa o barra mesmo? A Eliana Braga. Tá bom. Tá conseguindo salvar. Só coquinha, né? Deu bom. Só coquinha agora. Água coca, latão, água coca, latão. Vamos provar agora. Tá bom, mano. Tá muito bom. Olha a nutellinha no meio. Tá com gosto de brownie e nutella. Brownie e nutella. É isso que eu falei. Tá com gosto de brownie e nutella. Ficou muito gostoso. Tá muito bom. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitas prioridades. Muitos anos de vida. Vem usar o tamanho. É o brownie. Viva, Brownie. É o meu, é o Brownie. Viva, Brownie. Viva. É o Brownie. Muitos anos de vida. Ó, ficou bom, ficou. Mas o final ficou um pouquinho crocante, né? Demais. É, o só final. Que a chata aqui não quis comer, ó. Eu botei pra dentro. Meu Deus. Tomou logo o teu. Hadouk. Mas olha aí, mano. Ficou bom. A ideia foi boa. O Rui que a gente deixou passar um pouquinho do ponto embaixo, né? Mas tá bom. Olha aqui. Vim bater com a casquinha ali. Com a casquinha. Todo mundo quer fazer a casquinha? Sim. Ficou com a casquinha que todo mundo quer. E o recheio de nutella ficou gostoso. E o recheio de nutella ficou bom também. Só que ficou bom um pouquinho, mas tá bom. Porque nós é burro mesmo. Tem que queimar alguma coisa. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Não queimou não, viu? Não tá queimado. Come esse caravão aí. Não queimou não, caravão. Deus me linde. Ixi. Na próxima vez nós dá certo. Desculpa, gente, pelo desperdício. Nós errou, nós é moleque, viu? Nós errou. Nós errou, nós é moleque. Nós deixou passar do ponto. Tá queimando. É? Mas é isso, mano. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Dá um olho aqui, sogrinha. Eu tô com a minha calça. Tchau. Muito bom. E é isso pra vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal e deixa o like. É isso. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.